Olá pessoal, eu sou Renata Mundini e estou de volta com mais um Global Turf News. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro, e eu estou no Museu Jack Nichols. Ele que nasceu aqui em Columbus e estudou na Universidade de Ohio e conquistou mais de 100 grandes campeonatos de golfe, entre eles o US Open e o Masters. A temperatura aqui é menos 12 Celsius. Aí em São Paulo, a previsão é de uma semana chuvosa, com temperaturas variando entre 17 e 31 graus. As novidades do nosso website continuam. A Aline Fahé escreveu um artigo sobre bioestimulantes. Você pode acompanhar também as entrevistas que eu fiz com Bob e Brian e Derek Serum. Se você tiver a oportunidade, cheque os nossos podcasts. Tem bastante informação para vocês lá. O Natal está chegando e nós da Global Turf e da Global Helva queremos desejar a vocês muitos sorrisos e paz nessa data. Tenha uma ótima semana e eu vejo você na segunda-feira que vem.